A terra foi invadida por alienígenas que tem poderes de controlar o tempo e sempre estar à frente da humanidade nos campos de batalha, porém uma armadura para combater os alienígenas é desenvolvida e com essas armaduras todos acham que seria possível derrotar os miméticos, o que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver a essa invasão alienígena? Eu acho que não, nesse vídeo de derrotando filmes nós vamos acompanhar Cage e Rita e eu vou te mostrar porque você não sobreviveria em No Limite do Amanhã. Começamos acompanhando o Major Cage indo para uma reunião com o general em Londres, eles discutem sobre um grande ataque que o exército iria fazer no dia seguinte, porém os planos do general são diferentes do que Cage esperava e ele decide mandar Cage estar presente junto com as tropas desembarcando na praia no dia da operação derrocada, Cage tenta de qualquer forma contornar a situação mencionando que ele nunca lutou nessa guerra que já estava acontecendo há mais de anos e ele não queria estar naquela praia na manhã seguinte, porém após tentar chantagear o general Cage é preso e acorda algemado na base. Mas antes de continuar com a história eu já quero deixar o primeiro motivo bem claro aqui pra vocês. A invasão Podemos ver logo no começo que os aliens chegam através de meteoros tomando conta rapidamente da Europa, apesar de no filme apenas a Europa ser tomada pelos alienígenas eu duvido muito que apenas um continente seria atacado deixando os outros livres e longe da guerra. Provavelmente o ataque seria mais coordenado ainda mais que os miméticos podiam antecipar a maioria dos movimentos da humanidade e até o próprio Cage menciona que era uma invasão de nível global. Então a última esperança seria a operação derrocada onde vários soldados com trajes mecanizados iriam lutar contra os alienígenas para tentar vencer essa guerra de uma vez por todas. Tendo Rita, a anjo de Verdun como um exemplo a ser seguido pois é dito que em apenas um dia ela matou centenas de miméticos usando esse exoesqueleto de batalha. Após Cage acordar vemos que o general retirou sua patente de oficial e agora ele é um desertor que virou um recruta para lutar nessa operação. Cage tenta convencer o sargento Pharrell de que ele é um oficial, porém o sargento foi avisado de que ele tentaria enganá-lo de qualquer maneira para não entrar em combate. Então o sargento leva ele diretamente para sua nova unidade o Esquadrão Jota que não recebe Cage muito bem. Sem preparo Como Cage chega um dia antes da batalha acontecer ele não recebe nenhum treinamento em como controlar seu exoesqueleto não sabendo nem retirar a trava de segurança para poder atirar e logo dá pra ver que isso é um grande problema afinal como ele vai matar os aliens sem poder atirar? Soldados passam por anos de treinamentos para lutar em uma guerra comum, agora imagine você praticamente acordar no meio de uma guerra alienígena tendo que controlar uma armadura que não parece ser nada fácil de ser manipulada e precisa ter muito treinamento sendo que qualquer erro pode te matar. Durante a preparação do esquadrão para pousar na praia a nave deles é atacada e eles precisam pular as pressas de lá. A Queda Após cair no campo de batalha Cage vê que o caos tomou conta daquela praia e ele ainda nem sabe atirar e eu nem preciso dizer que cair em um local da maneira que ele caiu totalmente perdido e pendurado por um cabo de aço poderia matá-lo facilmente né. Podemos ver que vários soldados estão sendo aniquilados naquela praia, seja pelos alienígenas ou até mesmo pelas próprias naves aliadas que estão sendo destruídas e caindo na areia. Mesmo colocando a armadura no idioma japonês Cage consegue retirar a trava de segurança e começa a atacar alguns inimigos. Porém alguns miméticos saem de dentro da areia exatamente na colina que Cage está surpreendendo todos os soldados dali. E aí um tipo diferente de alien aparece e Cage usa uma claymore para atacar o alien, o que acaba fazendo com que os dois morram, mas antes disso o sangue do alien cai em Cage e faz com que ele acorde novamente no início daquele dia. Então Cage sem entender nada começa a reviver aquele dia várias e várias vezes e toda vez que ele morre ele retorna para o início, no começo ele tenta se livrar da luta e explicar que aquilo era uma emboscada, mas depois de um tempo ele acaba desistindo dessa ideia e começa a procurar por Rita no campo de batalha tentando evitar que ela morra achando que isso seria a salvação da guerra. Porém após várias tentativas fracassadas Rita consegue entender o que está acontecendo e manda Cage procurar por ela quando acordar. Ele faz isso e ela sabe exatamente o que está acontecendo com Cage avisando para ele não comentar isso com ninguém pois ele acabaria em um hospício ou até mesmo sendo dissecado para ser estudado. Cage conta a história de como aquilo aconteceu dizendo sobre o mimético azul diferente dos demais e que ele matou esse alien e o sangue do mimético acabou caindo em cima de Cage na hora da sua morte. Rita também diz que conseguiu se livrar disso e a primeira reação de Cage é saber como se livrar. Mas Rita diz que primeiro ele precisa ajudar ela a vencer a guerra e eles vão para um galpão conversar com o Dr. Carter um físico que é um dos únicos que entende sobre a biologia de um mimético que acabou sendo afastado do seu cargo após conhecer Rita. Os Aliens Carter explica que eles não estão enfrentando um exército alienígena e sim apenas um ser único e parece que seu organismo é feito com uma espécie de nanorobôs que se adaptam a qualquer situação e eles são organismos perfeitos para conquistar o mundo pois eles têm o poder de controlar o tempo. Os miméticos comuns que aparecem em várias situações são como as garras do organismo que lutam na linha de frente, esses aliens não precisam comer nem descansar ou seja podem batalhar infinitamente eles são extremamente rápidos e conseguem cuspir pequenas bolas de fogo contra seus inimigos e também é praticamente impossível saber da onde esses aliens vão sair pois eles ficam escondidos debaixo da terra e só aparecem após notarem a presença de alguém. Também temos os alphas que são uma espécie extremamente difícil de encontrar, estima-se que exista um a cada 6.18 milhões, eu nem preciso dizer que encontrar um desse no meio do campo de batalha e ainda por cima conseguir matar um alfa para o sangue dele cair em você é algo extremamente difícil de acontecer. E por último temos o ômega que pode controlar o tempo, por exemplo sempre que eles estiverem perdendo alguma batalha o ômega consegue reiniciar o dia e corrigir todos os erros que foram cometidos porém ele perdeu esse poder no momento que Kenji matou aquele alfa e isso deixou os aliens bastante preocupados querendo recuperar o poder de qualquer forma. E apesar de no filme existir apenas um ômega no mangá existem mais de um ômega o que eu acredito que aconteceria em um cenário real pois deixar um organismo inteiro apenas com uma fonte de energia sem um backup não seria algo inteligente até mesmo porque apenas com um ômega eles só conseguiriam atacar um continente ou eles demorariam demais para expandir para outros locais. E como o próprio Dr. Carter falou podem existir vários meteoros iguais àquele que caiu na terra e era apenas uma questão de tempo para o restante chegar por lá. Loop Temporal Aqui é uma parte complicada pois o Kenji está praticamente em um loop temporal pois existem várias maneiras de isso acabar e ele provavelmente está criando várias realidades alternativas pois toda vez que ele morre a realidade que ele estava pode continuar tendo uma sequência de energia e a humanidade continuará acabando. E a única forma dele perder esse poder seria recebendo uma transfusão de sangue destruindo o ômega ou um alien pegando o poder de volta. Então só imagine quantas vezes ele falhou e quantas vezes a humanidade deve ter sido extinta da terra, isso com certeza criaria um paradoxo temporal. E mesmo que ele consiga salvar o mundo uma boa parte da população já foi dizimada, afinal essa guerra já está acontecendo há mais de 5 anos. E outra coisa que poderia ser incluída aqui é a exaustão psicológica de Kenji pois ele deve ter morrido milhares de vezes lembrando de tudo que aconteceu e de todas as vezes que ele perdeu e também das pessoas que estavam com ele que acabaram morrendo. Após a conversa deles e da apresentação de Carter eles bolam um plano de procurar pelo ômega no momento que Kenji começar a ter visões de onde ele está e usar essas visões para encontrar a localização do ômega. Kenji comenta o ômega sobre não ter treinamento em combate e aí a Rita começa a treiná-lo e parece que eles perderam um bom tempo nesse treinamento pois a Rita mata ele algumas vezes e vocês já pararam para pensar o que acontece com ela após matar o cara ela tem que esconder o corpo ou ela é presa? Então após Kenji ter uma visão sobre onde o ômega poderia estar eles decidem ir para o campo de batalha e ir até a represa que ele viu, não é um dos melhores planos pois passar pelo caos daquele campo de batalha é praticamente impossível. Aquilo era uma armadilha criada pelo ômega então estava lotado de aliens naquela praia, depois de muitas tentativas eles conseguem chegar até alguns trailers com carros abandonados e eu nem preciso citar o clichê de carros abandonados funcionando né, pois com certeza nenhum carro ali iria pegar e eles não teriam um meio de locomoção. Após eles conseguirem um carro e sair da praia eles vão até um galpão e logo descobrimos que aquela tentativa também já tinha sido executado algumas vezes e Rita sempre morreria na tentativa de fugir com o helicóptero. Então isso se repete e Kenji acaba chegando na represa, mas quando ele chega lá o ômega não estava naquele local e sim um alien comum e um alfa estavam lá esperando por Kenji e aqui podemos ver a inteligência desses seres, pois eles atraíram Kenji para aquela represa tentando recuperar o poder de controlar o tempo novamente, por isso eles evitam de matar Kenji e até mesmo tentam cortar a mão dele para entrar em contato com o sangue e recuperar os poderes. Ele ainda consegue entender que aquilo era uma armadilha e consegue se afogar para resetar o dia. Então agora como o plano deu errado eles partem para outra ideia de usar o dispositivo que foi criado por Carter, porém aquele que está com ele não foi finalizado e apenas o general do começo do filme possui um equipamento finalizado com ele. Só que esse equipamento ainda não foi testado e quais seriam as probabilidades de um plano desse funcionar? Keiji e Rita tentam várias vezes conversar com o general até que em uma delas ele entrega o aparelho para Keiji então eles começam a fugir do local e em uma das tentativas Keiji consegue espetar aquele dispositivo em sua perna e seria bem difícil isso funcionar pois nunca tinha sido testado e ele foi desenvolvido para ser usado em um alfa, porém eles conseguem achar o local que o ômega está escondido, a criatura está em Paris e eles precisam encontrar um modo de chegar até lá, mas os dois acabam sendo presos durante a fuga daquele local e Keiji recebe uma transfusão de sangue enquanto estava apagado, então ele perde todos seus poderes de reiniciar o dia, eu não acho que eles seriam presos dessa forma e sim algemados o que iria dificultar um pouco a fuga ou até mesmo sendo colocados em celas o que faria ser praticamente impossível fugir sem ajuda, mas os dois se livram facilmente das macas e fogem do complexo. Porém agora Keiji não tem mais poder de reiniciar o dia e isso deixa as coisas um pouco mais complicadas, eles chamam o esquadrão Jota para participar da missão e ir para Paris destruir o ômega e eles conseguem roubar uma nave daquela base, o que eu acho bem difícil de acontecer pois só pessoas autorizadas teriam acesso a ela e logo seria enviada uma equipe atrás deles, pois todos ali seriam considerados desertores que estariam fugindo do de combate no dia seguinte. O grupo chega até Paris mas é atacado enquanto ainda está nas naves e são obrigados a pular, Keiji e Rita perdem suas armaduras e logo eles veem que os miméticos estão a caminho do local, então Keiji tem a ideia de usar o avião como um veículo de impulsão para chegar até o museu. Eles chegam a toda velocidade naquele museu e eu nem preciso falar que a chance de morrer aqui no momento em que você é lançado do avião é bem grande, bastava apenas ter um vergalhão no caminho e você seria facilmente empalado, então a dupla consegue entrar no museu e quase são esmagados por algumas pedras que acabaram desmoronando e logo eles encontram um Alpha que está patrulhando o local. A Rita diz que vai servir de isca para o Alpha enquanto Keiji deve destruir o ômega, no final Rita é pega pelo Alpha e Keiji pula na água para destruir o ômega, no momento que o Alpha dá um golpe fatal nele ele consegue puxar os pinos da granada e faz com que tudo exploda, mas parece que novamente o sangue do alien caiu em Keiji pois ele acaba acordando no exato momento que o filme começa, justamente quando ele estava dentro daquele helicóptero que estava chegando em Londres e ainda com a notícia de que a guerra havia acabado pois alguma coisa tinha acontecido com o ômega e acabado com todas as tropas alienígenas da terra. Eu acho que mesmo com o poder de voltar no tempo que eles tinham momentaneamente a chance de ter mais alienígenas seria bem maior e se tivessem mais ômega seria praticamente impossível deles destruírem todos pois as chances de encontrar e capturar um Alpha e depois usar aquele dispositivo nele são mínimas. Esse foi porque você não sobreviveria em No Limite do Amanhã, vocês pediram bastante por esse filme nos comentários, me digam o que vocês acharam e deixem suas sugestões para os próximos vídeos. Não esqueçam de curtir o vídeo e também inscrever-se no canal ativando o sininho para receber as notificações de vocês aqui do derrotando filmes e não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo.